Zanza Outlet, a qualidade pra você no Outlet da Zanza, promoção de geladeiras. Alô, Wagner! Alô, Kathleen, a gerente da loja tá ali preparada pra receber a sua mensagem e você vai ter todos os modelos da geladeira, os preços, os valores, pra você poder comprar uma geladeira linda. Pode aproveitar porque, ó, é a partir de R$ 1.399. A partir de R$ 1.399, você tem aí essa geladeira linda na Zanza Outlet, tá? Tá procurando uma geladeira na Zanza, tem sofá também. Sofá lindos, hein? A partir de R$ 1.399, R$ 1.399, o sofá maravilhoso! E hoje promoção especial na Zanza! Olha que legal, gente! Liquidificador mundial, esse é potente, hein? Apenas R$ 1.79,99, olha que legal, gente! R$ 1.79,99 esse liquidificador da Mundial! Tá bom preço, né, gente? Hã? Pra fazer aquele suquinho, pra fazer aquela vitamina, tá muito barato! Zanza Outlet! Endereço da Zanza Outlet aqui em Piracicaba, Governador Pedro de Toledo, Governador Pedro de Toledo, R$ 1.351 no centro, em frente ao mercado municipal. Tudo que você precisa tá na Zanza, porque a Zanza é baratotô! É Outlet! Zanza Outlet! E aí E aí E aí Obrigado.